Bem, vou estar mostrando aqui, ela é uma casinha de gato e um baú, vou estar deixando o link embaixo na descrição para você quiser aprender a fazer passo a passo, aí você vai clicar no link e ir lá e conferir, aqui é uma casinha para gato, aqui é um baú, olha aqui dentro, se você quiser aprender a fazer vai lá, clique na descrição aí, clique no link, lá eles ensinam você a fazer passo a passo, aí você está deixando gostei aí, se você gostou, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificações de nossos vídeos, aí eu agradeço por ter assistido, vou estar conferindo as playlists aí também, tá? Aí, até o próximo!